Jornal da Capital, Capital Entrevista Sete horas e trinta e dois minutos, estamos no Jornal da Capital, primeira edição e pra um bate-papo, gente, muito bacana e muito interessante com o superintendente do IEL, aqui de Mato Grosso, o Mauro Santos e a gente vai sobre carreira, né? O IEL vai promover uma semana a segunda edição do fórum IEL de carreiras. Você aí ouvinte e quiser participar aqui conosco, você pode mandar um WhatsApp pra gente no 98107-4204, você pode mandar a sua dúvida através de texto ou através de áudio. Pode participar ao vivo aqui fazendo sua pergunta no telefone 3054-1019. Antes de mais nada, Mauro, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Capital, seja muito bem-vindo. Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes. Pra nós do IEL, que é uma instituição do Sistema Fiente, é um prazer estar aqui. Mauro, vocês chegam à segunda edição aí do fórum IEL de carreiras e a gente estava até brincando aqui na hora do... Qual é o pai? Não, vamos falar assim, vamos falar de nós como filhos. Quem nunca ouviu do pai assim? Agora, né? Tá chegando aí terceiro ano, tá terminando, pra quem tá terminando terceiro ano, o que você vai fazer na sua vida? O que você vai ser, né? Que carreira você vai seguir? E é nesse como chega a segunda edição do fórum, não é isso? Exatamente. Imagine que o desafio é muito grande, né? Atualmente no país tem mais de 2.600 profissões. E a revolução digital que a gente vive hoje, que impacta todos os atores, está criando muitas outras novas profissões. Sim. Então, o grande, para a pessoa, decidir o seu futuro, né? O que eu quero ser, né? O que eu vou ser. Qual carreira pode propiciar, pra mim, uma satisfação, um sucesso pessoal e profissional? E nesse sentido, o IEL, né? Que tem como missão contribuir com o desenvolvimento empresarial, desde palestras, cursos, workshops, pesquisas de mercado e capacitações, e também com o desenvolvimento de carreiras, através do programa de estágio, através do progrego e através de orientação profissional, traz este que é o maior de discussão de futuro profissional do país, né? Sim. Dia 5 do nosso, uma quinta-feira, no Senai Cuiabá. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre essa programação. Será durante todo o dia? Começa que hora e vai até que hora? Olha, vai ser na próxima quinta-feira. 5, né? 5 do 9. Começa às 13 horas e vai até às 21 horas no Centro de Eventos Senai, que fica lá no Porto. Fica ali no Porto, na 15 de novembro. É, no Porto. Tem o apoio, né? O Fauriel de Caras tem o apoio de SESI e Senai. Vocês fizeram uma parceria, né? Exatamente. Ele é composto por três palestras e dois talkshows, cases de sucesso. Vamos ter dez estações de coaching individual para a vocação profissional, né? Para as pessoas terem um atendimento lá com especialistas na área. Vamos ter a Q9, que de uma forma alegre, inteligente, divertida e irreverente, vai falar sobre carreiras e mídias sociais, né? Hoje, essa questão da carreira, quem faz carreira agora, através do uso da internet. Olha... Quem trabalha com a internet, os bloggers, cresceu muito, né? Youtubers, uma profissão nova que chegou agora e virou um boom. Todo dia fala, eu quero ser blogueiro, eu quero ser digital answer. Exatamente. Exatamente. Mas, além disso, como utilizar mídias digitais, né? Facebook, Instagram, Edim, entre outros, para impulsionar a minha carreira. Se você usar de forma inadequada, ele pode atrapalhar... O seu desenvolvimento, a sua carreira. Eles vão falar também sobre protagonismo e inteligência emocional, né? Que o comportamento, né? Nas empresas hoje, o relacionamento com os demais colegas é determinante para o sucesso. Sim. Vou falar também sobre intraempreendedorismo e inovação. Você pode ser um empreendedor dentro da... Você trabalha, né? Na sua carreira. Ou você pode criar o seu próprio emprego, né? Hoje, é o mundo do trabalho, você cria o seu próprio emprego. Hoje, no Brasil, a força de trabalho são de 93 pessoas. Sim. Dessas 93 milhões, cerca de 10% tem carteira registrada, né? CPPS. As demais estão trabalhando por conta, né? Grande parte, por conta. Como se desenvolver isso, né? Como criar o meu próprio emprego? Uma coisa muito legal dela é a palestra do Maurício Pradela. Ele é mestre em design, especialista em computação. E ele vai falar sobre a game, o que é mercado de carreira. É o mercado novo, né? De games, né? De games. E um mercado que tem crescido muito, né, Mauro? E é assustador, porque a gente vê... Agora, eu acho que foi a semana, tem um brasileiro, um menino que ganhou milhões. Três milhões. Por conta de jogos. E muita... E a gente sempre, assim, como se fosse algo desocupado, né? Ele só fica lá jogando. Não, virou profissão. Game é um negócio muito sério. É uma brincadeira muito séria. É uma brincadeira... É, assim que a gente... Brincadeira séria. É muito séria. E tem muitos profissionais já ganhando bastante dinheiro, tendo bastante sucesso nesse mercado. E o Fórum IEL de Carreiras vai fazer essa discussão lá. A palestra magna é com o doutor Schneider. Ele é doutor em comunicação. Conhecidíssimo em Brasil também. Embaixador da Campus Party. Ele criou a marca, claro, só para se ter uma ideia de ação dele. E ele vai fazer a palestra. Cansei de ouvir os pais. Vai ser o que na vida? Vai contribuir para uma reflexão, né? Dos presentes, dos participantes. Sim. Para que façam exerir autoconhecimento, né? Sem dúvida. Qual profissão seguir? No universo nós temos mais de 2.600 profissões. E a revolução digital que impacta a indústria e todos os demais setores, todas as demais empresas, inclusive profissionais, o que eu tenho que fazer, né? Qual que é a melhor opção para a minha vida profissional? A psicologia, ela tem ensinado que se a pessoa coser o casamento entre a sua personalidade, seu jeito de ser, as suas preferências, né? Suas habilidades, gostos. Com os requisitos e exigências da profissão escolhida, a probabilidade de ela ter sucesso é muito maior. Então, isso vai ser discutido lá. Isso vai ser reflexão lá, né? A respeito disso. Para que a pessoa faça isso. Um exercício de autoconhecimento. Muito bacana. Eu queria falar, nós vamos tratar lá das profissões tradicionais. Mas, peraí, antes de você falar da questão da gente entrar nas profissões, a gente falou do dado Schneider, da importância, só reforçando para quem está nos ouvindo, que soas que estão vivendo nesse contexto. Então, assim, são profissionais capazes de renome nacional conhecidos e que vai reforçar isso para quem está ouvindo, né? Essa questão da importância das novas profissões, de como agir, de como se encontrar nessa quarta revolução, no meio de tangia e de tudo que está conduzindo. Porque a gente sabe, Mauro, que a tendência daqui para frente é a questão da internet. Hoje ninguém vive praticamente sem internet, não é verdade? A inteligência artificial e a computação em nuvem, ela está transformando o mundo. E os bancos, agora cada banco quer criar uma inteligência artificial, né? Indústria, empresas, serviços, medicina, restaurante, comércio, todas as áreas da vida e para melhor. E estamos no início dessa revolução digital, já está impactando todas as empresas no mundo, em Mato Grosso, em Mato Grosso, e nós estamos trazendo esses especialistas totalmente conectados, né? Com esse novo mundo, novo mundo do trabalho, né? E essa discussão, né? Contribuir com as pessoas sobre essa importante decisão sobre o que fazer na vida. Interessante que temos uma pesquisa que ela é outra. Cerca de 75% das pessoas que fazem uma ação na universidade trabalham em outra coisa. E é uma realidade. Apenas 25% trabalham efetivamente naquilo em que se graduou. Em que se graduou. E nós estamos falando, talvez, do anos de aprendizado da pessoa, né? 4, 5 anos que passam numa instituição, numa faculdade. Se ela conseguir, né, já identificar quais são os seus potenciais, suas habilidades e casar com a profissão escolhida, a tendência do aprofundamento, né? E de ela ter sucesso na escolheu, é muito maior. E também lá, é, essa, vem essa, e aí até vocês trazendo aqui, por exemplo, o Pradela, um cara na área de games, dessa, com toda essa energia que a gente está vivendo, com toda essa revolução, inteligência artificial, assusta para seus pais, né? Que, agora que estão aprendendo usar o WhatsApp, por exemplo, para essa geração que está vindo agora, que está nascendo agora, ela já nasce conectada. Então, o fórum vai debater também essa questão de novas profissões, né? Exatamente. E, em 2023, o país só de demanda dessas novas profissões, serão que de 700 mil vagas que serão abertas daqui até 2023 para essas novas profissões. Entre elas, temos, por exemplo... Eu ia até te perguntar. Operador de robô, especialistas em programas computacionais, pesquisadores de íngia, condutores de processos robotizados, profissionais que estão em busca de novas horizontes profissionais, também pode se inscrever. RHs das empresas, não apenas indústrias, tá? O fórum é para o mercado, de uma forma geral. É abrangente. Pode se inscrever. Mas as inscrições são limitadas, então tem que correr lá no nosso site. Ah, então, qual que é o site? Acessa lá iomt.com.br, iel com l, né? Sim. ielmt.com.br, acha lá a opção Fórum IEL de Carreiras, clica lá e faça correndo a sua inscrição. Tá, vamos reforçar de novo. É na próxima quinta-feira... Dia 5 do 9, no Centro de Eventos do Senai Cuiabá, lá no Porto, das 13 às 21 horas. É um evento maravilhoso, interativo, com diversos especialistas nacionais para despertar os nossos futuros profissionais para esse importante tema, o que ser, o que fazer no futuro. Só antes, agora eu quero falar um pouquinho sobre estágio, tá? Saindo aí um pouquinho do evento, deixa eu só dar uma notícia aqui antes. O trânsito ali na Avenida das Torres está muito lento, gente, devido a um estreitamento na via, um pouquinho antes daquela rotatória com a Avenida Itália. Ali é um trecho que é sempre complicado, é bastante obstruído, mas está um pouco mais lento ali. Pela foto que eu estou vendo aqui, estão até mexendo ali no acostamento ali da via, então estreitou ainda mais, então o trânsito está bastante lento, então quem puder, de repente, evitar passar por ali, é até melhor, porque você vai ficar um pouquinho preso ali por conta do trânsito, tá? E desse estreitamento ali da via antes da rotatória do Jardim Itália na Avenida das Torres. Mauro, para você que está chegando agora, ou começou a nos assistir agora pelo Facebook, eu estou conversando aqui com o superintendente do IEL, de Mato Grosso, Mauro Santos. Mauro, vamos falar um pouquinho sobre estágio, que a gente, por exemplo, eu fui uma pessoa que fiz cadastro no IEL, fui achada através do IEL para fazer estágio, continua, como é que as pessoas, né, estudantes, como é que fazem para fazer um cadastro, para conseguir um estágio em uma empresa, como é que tem funcionado isso hoje dentro do IEL? Olha, para nós do IEL é uma satisfação trabalhar com o programa de estágio. Há mais de 40 anos, o IEL trabalha com o estágio, com o programa de estágio. E por que nós temos a satisfação? Porque é um programa que transforma vidas, né? A pessoa entra de uma forma no estágio e sai de lá de totalmente de outra maneira por causa do seu crescimento e amadurecimento profissional. O IEL continua trabalhando com o programa de estágio, né? O cadastramento dos estudantes é gratuito. Então, aproveito a oportunidade para convidar todos os estudantes aqui de ensino médio, estudantes de ensino superior, a entrar no site do IEL, faça o seu cadastro. Mesmo que na hora não tenha lá as vagas disponíveis, é quando abrir a vaga, a gente vai entrar em contato. Hoje temos cerca de 100 vagas em aberto em diversos cursos, né? Temos lá para pedagogia, temos para administração, temos para ciências contábeis, publicidade e propaganda, para ensino médio e muitos outros. Entra lá no site do IEL, faça o seu cadastro e se candidate à vaga. Se não tiver a vaga, faça o seu cadastro, que no futuro próximo... Se a vaga surge, né? A gente vai entrar em contato e encaminhar ela para fazer o estágio. O estágio, ele pode ser de até dois anos, né? Qual que é a importância do estágio? Eu ia te falar do período. O estágio é a primeira porta do mundo do trabalho. Isso é verdade. Então, a pessoa, o jovem, por exemplo, sai para procurar um emprego, as empresas querem pessoas com experiência, né? Que já trabalharam, com conhecimento. E o jovem, o primeiro emprego, muitas vezes não tem. Quando ele estagia, é a primeira porta do mundo do trabalho. Lá ele vai aprender na prática aquilo que ele está aprendendo na escola, que ele está estudando na escola. E qual que é a vantagem também? A vantagem que o... Ele faz network, né? Ele conhece outros profissionais, ele se relaciona. Temos um case de sucesso lá no IEL, agora recente, é um estudante de engenharia. Ele começou a fazer o estágio, ganhava cerca de 500 reais de bolsa, né? Sim. De estágio. E começou numa construtora. E ele se relacionou lá. E aí, um dos líderes dele mudou para outra empresa. E o chamou já como... Para ser um profissional efetivo na outra empresa. Olha que bacana. Com salário cerca de 10 vezes maior. Ou seja, o programa de estágio transforma a vida, né? Prepara, né? Complementa o estudo do aluno, porque ele faz na prática aquilo que ele está estudando na escola. Para o estudante, é totalmente gratuito, né? É um trabalho social que o IEL faz para os estudantes. E a gente tem orgulho de fazer esse trabalho, por esse fator de transformação de vidas. E aproveito para reforçar a todos eles, entrar no site do IEL e fazer o seu cadastro. Reforça, fala o site aí de novo. IELMT.com.br. Lá ele acessa a opção estágio. E faz o cadastro. Faz o cadastro. E a gente falando dessa questão de tecnologia, de evolução, hoje você nem precisa sair de casa mais para ir até o IEL, né? Fazer um cadastro. Você faz pelo site. Olha, é muito simples hoje, né? Muito ágil. Entra no nosso site, conheça as vagas, faça o seu cadastro. Se quiser também, pode ir lá visitar a gente. A gente gosta muito de estar interagindo com os estudantes. Vocês continuam no mesmo prédio, na Barão de Melgaço? Ou mudou? Não, o IEL fica na Casa da Indústria, né? No Sistema Fiente, que fica aqui na Avenida do CPA, ali perto da rotatória do Morada do Ouro. Certo. É o atendimento ao estudante no horário comercial. Se ele precisar e tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para atendê-lo lá. Entendi. O estágio tem... É, o estágio. O IEL tem algum tipo de acompanhamento? Por exemplo, vocês... O aluno foi lá e fez o cadastro no site. Aí vocês indicam ele para uma determinada empresa. O IEL tem algum tipo de acompanhamento desse estudante, nesse decorrer... Vamos supor que ele vai ficar um ano, dois anos. O IEL tem algum tipo de acompanhamento? Tem. O que é importante? São duas vertentes. Primeiro, o IEL, ele cuida da carreira do estagiário, né? Então, ele encaminha, ele faz toda a gestão do programa de estágio para que ele transcorra de uma forma legal, né? Para que nem o estudante e nem a empresa tenham algum risco de transgredir leis trabalhistas, né? Sim. Entre elas, por exemplo, o estágio tem que ser correlato àquilo que ele está estudando. Você não pode contratar um estudante de direito e colocar ele para trabalhar em uma área financeira, por exemplo. Ele tem que fazer coisas correlatas à direito. Tem o horário que ele precisa cumprir, né? Ele tem que estar devidamente matriculado. E o IEL, ele tem o programa Foco na Carreira, que é uma série de palestras que são feitas periodicamente com estagiários para que ele se desenvolva profissionalmente com relação a comportamento profissional, com relação à postura e com relação àquilo que ele precisa pesquisar e estudar para o seu desenvolvimento. Pelo lado da empresa, a tranquilidade que a empresa e o profissional liberal tem ao contratar o estagiário com o IEL é porque ele vai ter todo o programa de forma legal. Queria falar de vantagens, benefícios e vantagens. Quais são os benefícios para as empresas de ter um estagiário? Primeiro, é um trabalho social. Você abre a primeira porta do mundo do trabalho para a pessoa. Segundo, ele vai trazer para a empresa dele um talento, né? Já conectado, muitas vezes conectado com esse novo universo da revolução digital. Ele vai agregar valor à operação da empresa dele. Ele vai descobrir talentos, né? Sem dúvida. Quantos talentos que existem... Foram descobertos a partir de um estágio. De um estágio. E o custo é reduzido, né? A lei incentiva o programa de estágio. Não tem vínculo empregatício. O custo é reduzido justamente para que as empresas abram essas oportunidades e contribuam com o desenvolvimento profissional desses jovens. E reforçando para o estudante. Aprende na prática aquilo que está estudando lá na escola. Faz network, né? E passa a ter uma outra visão do mundo do trabalho. Sem dúvida. Benefício para os dois lados, né, Mauro? Queria aproveitar e falar de um outro trabalho social importante que o IEL faz lá no Sistema Fiente com o apoio de SESI e SENAI que é o IEL Empregos. Ah, legal. É uma plataforma gratuita, né? Tanto para empresas quanto para quem está precisando de uma oportunidade. Uma plataforma online que visa conectar vagas disponíveis no mercado de emprego e estágio com pessoas que estão procurando trabalho. Isso é interessantíssimo. E como que a pessoa faz? Muito simples também. Acesse o site do IEL, ielmt.com.br. Lá ela vai acessar a opção Empregos, IEL Empregos. Vai ver lá as vagas disponíveis. E ela já se candidata. Isso é bacana. Mesmo se não houver no momento uma vaga... Ela pode ser que nem o estágio. Ela deixa o cadastro dela feito. Aí, por exemplo, eu tenho interesse para a cozinheira, por exemplo. Se surgir a vaga, o IEL me contacta. É assim? Exatamente. Hoje temos também mais de 100 vagas em aberto lá no IEL Empregos, né? Olha, então para você que está nos ouvindo, né? Que está precisando de emprego aí, acessa o site do IEL e dá uma olhada que, de repente, é uma vaga que cabe para você. O que o IEL faz? Ele faz a triagem dos currículos e encaminha para o processo seletivo na empresa. A decisão é da empresa. É apenas uma ponte, né? É uma ligação entre os candidatos e as empresas. Então, quero reforçar para que as pessoas que estão procurando uma oportunidade façam o seu cadastro lá e aproveitar também para que empresas anunciem suas vagas no IEL Empregos. É gratuito. É gratuito. É verdade, é importante isso. Basta também acessar o site ou entrar em contato conosco. Nosso telefone lá é o 361-1501. Está dado o recado importantíssimo. Bom, são 7h57. Eu vou caminhando para o final da entrevista. Eu entrevistei aqui o superintendente do Instituto Elvaldo Lodge, né? O IEL-MT. Conversei aqui com o Mauro Santos. Mauro, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui na Rádio Capital. Vou deixar o microfone da Rádio Aberto para as suas considerações finais e para você, mais uma vez, reforçar o local, o horário, a data e convidar a população para participar do segunda edição do Fórum IEL de Carreiras. Nós do IEL, nós que agradecemos a oportunidade, quero reforçar que o IEL, Instituto Elvaldo Lodge, a sua missão é contribuir com o desenvolvimento empresarial e desenvolvimento de carreiras. Nesse sentido, com o apoio de SESI e SENAI, estamos trazendo o Fórum IEL de Carreiras, o maior evento de discussão de futuro profissional do país, com três palestras nacionais, né? E com cases de sucesso, com talk shows e com dez estações de culto individual. Vai ser uma festa de futuro profissional no ambiente interativo, no dia 5 do 9, das 13 às 21 horas, no Centro de Eventos SENAI Cuiabá. Faça a sua inscrição gratuita através do site ielmt.com.br, corre, porque tem poucas vagas disponíveis. Obrigado, o Sistema Fiente agradece a oportunidade de estar aqui falando com você e com os ouvintes. Obrigada aí, Mauro, nós que agradecemos e sempre que eu tiver novidades, pode nos contactar e voltar aqui na capital.